O feito no Piauí, João Cláudio Moreno. Tudo bem, João Cláudio? Há quanto tempo? Boa tarde. Amadeu, um grande abraço para você e para todos os seus telespectadores e para essas duas meninas lindas. Você vê que a gente compensa, né? Você sabe que quando eu fico na sua presença, é sempre uma emoção. Por tudo, né? Sua importância na minha história e seu exemplo de vida para mim. Não, e a sua importância na minha vida também, João Cláudio. Vamos lembrar o recorde do Teatro 4 de setembro, lotando sessões após sessões. Pela primeira vez um piauiense fez isso, foi você. É, mas com a sua ajuda. Sim, estávamos ali no auxílio, mas são histórias muito bacanas aí que eu tenho como... Eu, quando lhe vejo, sempre fico comovido. Com o João Cláudio Moreno, mas é uma alegria, uma honra, tá? Tê-lo aqui com a gente. E para falar do São João da Meio Norte, vai ser amanhã São João da Meio Norte. Um São João inédito, nesse formato digital, eletrônico, com a presença do grupo Melhor de Três. João Cláudio Moreno, Flávio Moura e Soraya Castelo Branco. Um trio que é sinônimo de sucesso. Como é que vai ser, João? Fala para a gente. Nós três, nós damos uma de Amadeu Campos, né? A gente se reinventa. Para enfrentar. São três artistas que se juntaram para continuar trabalhando. Nós juntamos em 2019, fizemos o Carnaval. Aí veio o São João, fizemos o São João. Aí veio o Natal, fizemos o repertório de Natal. Aí veio 2020. Até março, aí veio a pandemia. Mas o mês de junho é o mês que eu trabalho mais, Amadeu. Janeiro e junho. Janeiro por causa das convenções, das empresas. E junho por causa de Luiz Gonzaga, sou muito solicitado. Nós três, nós temos uma mensagem, né? O melhor de três. Nossa mensagem é a boa música, o resgate da música verdadeira. Tem imagem dele, irmão. Uma mensagem de amor, de tranquilidade e amizade, de união. E tem dado certo. E a Meio Norte apostou. Porque só quem vai exibir o DVD do melhor de três é a Meio Norte. A gente está vendo aí, viu, João, imagens das apresentações de vocês. E esse vai ser o lançamento do DVD, né, cara? Do DVD. Nós aparecemos em outras televisões, mas não com esse repertório, não com esse show, não com esse DVD aí. E o DVD é exclusivo da Meio Norte. Foi um projeto que o maestro Luciano Santos concorreu no CIAC, que é o Sistema de Apoio Cultural, nessa Lei Aldi Blanc. E ele fez o projeto e foi aprovado. Nós agradecemos muito ao secretário, esse grande secretário de Cultura, Fábio Novo, que faz as coisas com muita competência e com muito amor. E aí, olha, teve gente envolvida com o cenário. O pessoal que fez as imagens, são muitas câmeras. O repertório é muito bonito. O DVD ficou pronto. E por que não exibir? E o nosso diretor, Urias Moura, com sua sensibilidade, topou a parada. E a Anúbia está aí, tentando vender o programa. Eu faço um apelo, os que estão me ouvindo, vocês são potenciais patrocinadores? Nos ajudem nesse projeto. Porque hoje é 22, 23 hoje, né? Ainda dá tempo. Quem não quer se associar ao sucesso de vocês. Ainda dá tempo de entrar aí, mais uma cota de patrocinadores aí no projeto da Meio Noz. São João da Meio Noz. E olha, João, esse vai ser especial demais, porque é um dia que a gente está muito sofrido ainda, né? E a alegria do São João é uma coisa que vai acalentar muita gente, tenho certeza disso. Vamos rodar com as perguntas? Vai lá, Ari. Bem, quero dizer que o Odinael, muita gente mandando mensagem, mas separei só um. Odinael disse que você é o melhor humorista do Brasil e o orgulho do nosso Piauí, eu assino embaixo do Odinael. Mas como você está? Como é o nome dele aí? Odinael. Esse é um louco. É, não, ele é verdadeiro. Agora, é o seguinte, João, você está no quadro que a gente fala de política. O São João da Meio Norte vai ao ar amanhã, às 20 horas. Ah, você me chamar foi para o cheiro do queijo. Não, não. Opa! Mas eu não posso perder essa oportunidade. Você me chamar para o cheiro do queijo, Amadeus, tu me paga. Não, isso aí é iniciativa dele. Se entenda com o farol. Sávia Barreta, Ananias Ribeiro. Você sabe que o Ari, o nosso farol de Alexandria... Vocês disseram que eu vinha falar de São João e já estão falando. Calma, calma. João, o Ari, o nosso farol de Alexandria, nasceu 40 minutos antes do nada. Ele tem essas vertentes individuais. Aí, de vez em quando, vai. Não perderei por nada o São João da Menor. Mas eu tenho a curiosidade do João, o quadro de política... Amadeu e meninas aqui, e Ari, um dia desse me perguntaram na rua. João Cláudio, onde é que a gente compra um dia com 30 horas? Eu digo, não tem mais. O Ari Carvalho, o Arizinho, já comprou todos. João, eu tenho uma curiosidade. Você foi eleito vereador de Teresina, provavelmente, um dos poucos que foi eleito sem comprar votos. É verdade. E aí, você... É o voto de gogó, né? Até não tinha dinheiro mesmo. Você, na época, podia fazer comício, podia fazer aglomeração, e você conquistou o voto ideológico e foi eleito lá. Bem, isso é uma escrita do mundo político, estou repetindo a escrita do mundo político, sem uma grande estrutura. E depois você disse, o diabo é quem quer. Você não quis continuar na política, não quis ser candidato à reeleição, fugiu da política como o diabo, foge da cruz. É uma boa analogia no seu caso, que é quase padre. Por que, João? Por que a política é tão ruim assim? Arizinho, quando eu me candidatei, em 2004, eu já estava filiado desde 2002. Eu nunca me filiei ao PCdoB. Eu não tinha ideologia marxista, não, nunca tive. O que eu tinha na Universidade Federal, que é uma escola pública, a gente é muito... A cabeça da gente é muito feita na política para a esquerda. Eu só tinha conhecimento do manifesto de Marx e Engels. Eu fiquei encantado, como todo adolescente fica. Depois a gente vê que a realidade não é bem aquilo. Mas aí, quando eu me candidatei, eu tenho até lá em casa os programas guardados. Eu disse, olha, gente, eu estou sendo candidato essa vez, viu? Eu não vou mais ser outra vez, não. Quando eu estava com dois anos de mandato, a pesquisa me colocava como deputado estadual eleito. É o temisto, o presidente da Assembleia fez essa pesquisa. Mas eu não sabia, quem me avisou foi o Mão Santa, um dia de madrugada. Ele me disse, olha, tu está eleito e o partido não te diz. Aí eles queriam que eu fosse candidato. Mas eu tenho uma tese acadêmica. Se alguém for eleito por uma coisa, deve tirar o seu mandato até o fim. Eu acho um estelionato eleitoral uma pessoa ser eleito deputado federal e vai ser secretário. Eleito prefeito, abandona para ser outra coisa. E se tivesse uma reforma política séria, isso aí não acontecia no Brasil. Aí eu já dizia que não ia ser. Por que eu acho que não ia ser? A política é uma coisa muito boa. Aprendi muito. Eu sou outra pessoa depois que passei pelo legislativo. Mas, o que nós vemos na nossa cultura política é a pessoa entrar, aí vai de novo, e vai de novo. E se perpetua dez anos, vinte anos no mandato. Quando termina, bota a mulher. Depois bota o filho. Depois, quando termina vinte legislaturas, vai para o tribunal de contas. Sem concurso, sem nada, que é outra grande injustiça, outro grande erro nesse país. E depois vai chantagear prefeitos para eleger um filho, outras coisas assim. Acontece essas coisas. Não estou dizendo que é a regra. Ou então é a regra, mas há exceções. E eu dizia, não, eu não quero. Porque eu não acho que deva ser um meio de vida. O meu meio de vida, eu sou artista. E é o que eu digo para vocês. Engenheiros, jornalistas, poetas, professores, entrem na política. Deem seu recado e vão embora. Sávia? Olha, o senhor falou da cultura. E eu sei que não tem bola de cristal, mas a gente sabe que a cultura foi uma das áreas mais prejudicadas com essa pandemia. Porque os artistas não puderam ter o contato com o público. E eles, essencialmente, precisam desse contato. Precisam produzir uma arte que seja vista, ouvida, consumida, assistida. Qual é o saldo que o senhor acha que vai ficar? É uma perspectiva, através da sua experiência, da sua visão, da cultura, as modificações da cultura. A gente vai aprender uma nova forma de consumir arte? Os artistas vão aprender uma nova maneira de comunicar essa arte? Ou o saldo vai ser mais negativo do que positivo? Muito bem colocado. Olha, com todo o prestígio que eu tenho, 32 anos de carreira. Em dezembro, eu faço 32 anos de carreira. Sou um artista que é bem conhecido. Eu te digo, se não fosse o Urias Moura, aqui na Meu Norte, e o Fábio Novo, eu não sei como é que eu teria atravessado essa pandemia. Os dois me ajudaram a eu pagar as contas. E, assim, tem colegas meus que eu até estou ajudando, que estão em condição pior do que eu. E os artistas têm sofrido muito. Agora, depois dessa pandemia, tudo vai mudar. Porque a história registra que a humanidade luta dois anos contra uma pandemia. Isso é histórico. Eu acho que, contra essa pandemia do Covid, nós vamos lutar dez anos até ter uma vacina eficaz contra todas as variações e mutações que o vírus pode ter. Então, a vida vai se transformar. Hoje, vamos assumir muito mais o papel da virtualidade. E os artistas... Eu detesto live. Acho horrível o negócio de live. Mas sou obrigado a fazer. E o pior de tudo é que todo mundo faz. E o pior, todo mundo me convida. E eu digo, gente, não tem nem público. Eu recebo convite para 15 lives por dia. E o pessoal acha que eu sou desocupado. Que eu não tenho nada para fazer. Mas quem fosse andar comigo ia ver. Que eu tenho muita coisa para fazer. Eu vou no mercado. Eu lavo louça. Eu varro casa. Eu respondo e-mails. Eu edito meu programa. Eu gravo. Eu tenho uma mãe em Piripiri, com 96 anos. Eu tenho uma filha no Rio de Janeiro. Gente, e todo mundo quer uma live. Mas por quê? Todo mundo quer aparecer agora. E a internet permite isso, não é? Então, os artistas vão ter que ter um novo paradigma. A comunicação, a arte vai ser... Claro que nós vamos ter as coisas presenciais. Eu mesmo viajei outro dia para fazer uma live para o diretor de lojista de Fortaleza. E eu perguntei, eu não posso gravar isso aqui em Teresina? Não. Tem que vir a Fortaleza. E eu fui na sede dos diretores de lojista de Fortaleza. Um prédio imenso. Eu fiquei, meu Deus do céu, como tem diferença do Piauí para o Ceará? E, Amadeu, quando eu vou lá, eu não fico com inveja, não. Eu fico só inquieto, porque nós temos até mais condições do que eles. E lhe digo, a vez do Piauí vai chegar. Talvez eu não veja, minha filha não veja, mas meus netos vão ver. O Piauí ainda vai ser referência econômica, cultural nesse país. Ari, como é que é o nome do ouvinte aí da rádio que falou? É o Odinael. O Odinael, o João Cláudio é o maior... Humorista do Brasil e orgulho do nosso Piauí. O João Cláudio é completo, ele é um intelectual que abraçou a arte e tem muita versatilidade. É isso que é o João Cláudio, é um intelectual, mais do que qualquer coisa. A visão aí é minha, João, sábio também. Nada, menino. Olha, vocês, o povo do Piauí, é generoso. Tá bom, João Cláudio. Vai, Ananias. Ô, João, boa tarde. Que prazer estar aqui com você hoje. Eu queria falar de futebol, porque o Quarto Júlio... Você viu eu jogando com o Amadeu? Sim, rapaz, é verdade. Eu tinha falado aqui, duvidaram, viu, João? O Ari aí duvidou, duvido. Desculpa eu interromper, Ananias. Um cara assistiu o meu programa e botou assim, João Cláudio, que coisa linda ver o Amadeu jogando com você. Pois é. Amadeu foi lá em Periperi, vestiu a camisa do Quarto Júlio. Ele fez um programa lindo sobre a minha cidade, entrevistou minha mãe. Olha o que eu devo a este Amadeu, eu não pago nessa vida, não. João, o Amadeu jogou pelo 4 de Júlio? Jogou e eu cobrei um pênalti. Mick Jagger, dá derrota para o São Paulo, acabei de descobrir. Eu cobrei um pênalti. É, Amadeu, eu cobrei um pênalti e foi na trave. O Amadeu disse, você cobrou bem. No livro do Zózimo Tavares, sobre o Alberto Silva, tem o Alberto Silva dando um chute, o pontapé inicial na inauguração do Albertão, sabe? Sim. Aí o Zózimo Tavares gravou horas e horas de conversa com o doutor Alberto. Amadeu, sabe o que foi que o doutor Alberto disse para ele? Na foto, meu caro Zózimo, um técnico de futebol me disse, este chute, goleiro nenhum no mundo pegava. Sapato. Sapato e calça de pergal que ele estava. Aquele chute que eu dei que o Amadeu, eu botei na trave, mas o Amadeu foi na bola. Agora, desculpa, Ananias, faça a sua pergunta, meu querido. Sem problema, é um prazer ouvir essas histórias aqui. Olha, e aí nós vimos lá o 4 de julho do Morubi ganhar. Olha, o Piauí, no outro dia, era uma alegria só, os São Paulinhos todos sendo zoados. Mas a gente é muito contente por um time do Piauí que foi lá na casa do adversário, em São Paulo, a maior cidade do país, e ganhou. Saiu de lá vitorioso. No jogo de volta, nós voltamos à realidade aqui, tomamos de 9 a 1. Então, ficou muito claro uma diferença técnica falando ali do futebol. E aí, muita gente ficou triste, eu fiquei quieto, como você falou aí agora há pouco. E aí, eu recordo até essa sua resposta, para tocar nesse ponto, das mais condições, da hora do Piauí que vai chegar. Como isso vai acontecer, João? Deixa eu só, para completar, está falando aí do... Tem a foto aí, acharam a foto, me mandaram, João. Olha aí, olha aí, Ari. Rapaz, o Amadeu, magrinho. Sabe quantos anos faz isso? Isso foi em 2010, quando a cidade fez o centenário, né? Nós estamos em... Aí foi em 2011, João. Foi em 2011? 11. Dormiu em 2011? 10 anos. São 10 anos. Está com 10 anos aí. João, você sabe que isso aí foi semanas antes do meu acidente. Foi. Semanas. E quando houve o acidente do Amadeu, eu estava no Rio, no Hotel Novo Mundo, que nem existe mais no Flamengo, e alguém me ligou. Eu tinha convivido com o Amadeu aqueles dias, né? Então, aquilo foi trágico para mim. E aí, eu imediatamente liguei para o médico que atendeu o Amadeu. E eu perguntei, doutor, existe uma possibilidade, um milagre? E o médico disse, João, um milagre ocorreu, ele está vivo. E a gente não pode esquecer essa autossuperação do Amadeu. Porque eu, cai um cisco no meu olho, eu já me deito o dia todinho. E o que aconteceu com o Amadeu, a mudança na vida dele, e ele, com essa força, continua trabalhando, com essa alegria. Isso é coisa de Deus, minha gente. Vamos ao Piauí, João. Então, a pergunta do Ananias, diga lá. Sim, sobre toda esta hora do Piauí que vai chegar, as mais condições, mais condições para o povo Piauí crescer, se desenvolver. Como? Como alcançar isso, João? Ananias, quais são as causas do atraso do Piauí? Basicamente, seis causas. A primeira, o Piauí é muito longe, inclusive dele mesmo. De Teresina para Corrente, são 900 quilômetros e não tinha estrada, não tem estrada. Uma vez eu tive que ir à Corrente, tive que ir para o Maranhão, Benedito Leite, e voltar. Isso é uma causa do atraso. Segunda causa, o Piauí só veio ter uma escola em 1818, um embrião de escola. Veja bem, em 1818, estava com 10 anos que a família real portuguesa tinha vindo para o Brasil, Dom João VI. São Luís era um centro cultural, chamado Atenas Brasileiras. O Recife era um centro cultural, Salvador era um centro cultural e o Piauí não tinha escola. Só o embrião de escola é formado pelos jesuítas. Isso nos deu um atraso, nós estamos correndo atrás do prejuízo, porque educação é tudo. Terceiro, a estrutura agrária do Piauí é feudal. A densidade demográfica no sul do estado é muito pequena, ela equivale à densidade demográfica da Amazônia. Você tem a cidade de Ribeiro Gonçalves, é do tamanho do estado do Sergipe, tinha 4 mil, 5 mil habitantes. Hoje, Ribeiro Gonçalves foi desmembrado em duas. Ribeiro Gonçalves, baixa grande do Ribeiro, mas se juntar as duas, ela tem a dimensão territorial do Sergipe com a população ínfima. Quem está vivendo num regime de economia de mercado, com a população tão pequena, a população do Piauí toda, 3,7 milhões, é a da grande fortaleza. Isso é uma causa do atraso também. Aí vamos para outra causa. A casta política é péssima, retrógrada, oligarca, atrasada e pobre de espírito. Nós temos exceções, temos políticos brilhantes. Firmino Filho foi uma exceção, o Alferraz foi outra grande exceção. O Elton Dias tem capacitações, capacidades pessoais que fazem dele um homem também de exceção e muitos outros. Mas, em geral, a casta política é muito ruim. Vem outra causa. A economia é fragilíssima, porque os ciclos econômicos foram todos interrompidos. O ciclo do gado, o ciclo da maniçoba, o ciclo da carnaúba. Mas, vem a última causa do atraso, que é a mais sintomática, a mais profunda. A nossa autoestima é baixa. Porque nós estamos suplantados por 300 anos de humilhação pública, 300 anos de bullying. Mas eu nunca acreditei nisso. Eu tenho uma convicção que nós temos um compromisso de originalidade. A maior área de cerrada é a nossa. A maior água, subsolo, é a nossa. O delta das Américas é nosso. O berço do homem americano é nosso. Há ainda muita mata virgem. E o ingrediente principal, um polvo puro, um polvo sem ambição, um polvo honesto. Você vê o piauiense, ele chega num bar, quanto é a cerveja? Sete reais, ele faz as contas. Eu tenho 21, me dê três. Um dia eu conheci o presidente da Telemar, lá no Rio. Ele me disse, você é do Piauí? Eu disse, sou, eu morava no Rio. Ele disse, o Piauí é o menor consumidor da Telemar, menos do que o Acre, menos do que o Sergipe, mas também é a menor inadimplência. É bom pagador o piauiense. Então, eu confio no povo piauiense. A nossa autoestima já está mudando nos últimos anos. Apareceu essa semana uma menina no The Voice, cantando. Sim. Você não imagina, Ananis, quanto eu fico feliz com aquilo. Os três viraram. Pois é, os três. Você não tem ideia de quanto talento tem neste Piauí. Gente inteligente, foi o povo mais inteligente que eu conheci na minha vida. Olha, eu viajei muito, Ananis, viajei pelo mundo. Hoje eu estou quieto, mas eu já bati perna. E eu nunca encontrei um povo tão original como o povo do Piauí. Então, eu tenho uma crença nesse povo inabalável. Então, eu tenho uma crença nesse povo.